Fique em pé e diga Senhor Faça uma oração de comprometimento Vai De seguir o que você ouviu Não fui agressivo consigo, fui devagar Porque eu quero que você chegue a um certo nível A um certo ponto da vida Agora você é com Deus Se você ouviu a palavra de Deus Tome decisões Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Father, eu vou te ouvir Father, eu vou te obedecer a Deus em diante Father, eu vou te ouvir todas as instruções You give to me Through my conscience Through my mind Say this commitment Senhor, eu irei te obedecer Say, Lord, I will obey you I will obey you I will obey you All the instructions Que o Senhor me der That you will give to me Saindo do altar Coming from the altar Usando a minha mente Using my mind Porque o Senhor é bom For you are good And your mercy And your mercy And juice forever Senhor é bom Lord is good And his justice And juice forever Porque o Senhor é bom For the Lord is good And his love And juice forever Porque o Senhor é bom For the Lord is good And his prosperity And juice forever Abre. Abre. Pre. Ora, vai orando, é só você Deus, não olha para ninguém, não olha para ninguém. Você tem que dar um avanço espiritualmente, não olha para ninguém, não olha para ninguém, faça um compromisso de obediência. Em nome de Jesus, oramos, diga a mãe. Não esqueça de pegar o teu azeite na mão, não esqueça de pegar o teu azeite na mão. Tudo o que meteram em você, vais começar a vomitar tudo em nome de Jesus. No teu corpo não fica nada diabólico, você que me assiste, receba o seu toque, ser abençoado, ser empoderado, em nome de Jesus. Amém. Digue em nome de Jesus. Say em nome de Jesus. Eu clamo toda a bênção. Eu clamo toda a bênção. I cry out for every blessing. Destinada para mim. Destinada para mim. Satanás. Satan. Eu sou abençoado. Tudo o que roubaste de mim. Eu tomo de volta em nome de Jesus. Eu te arranco em nome de Jesus. Eu te arranco em nome de Jesus. Eu te arranco em nome de Jesus. Eu tomo posse do que é meu. Pelo poder do nome de Jesus. Eu te arranco em nome de Jesus. Alô. Alô. Estão a ver algumas pessoas mal posicionadas. Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. Se liberte. Se curar. Se abençoar. Se abençoar. O que é seu virá para si? O que é seu não vai falhar em nome de Jesus? Eu te posiciono no teu lugar de bênção em nome de Jesus. No teu lugar de bênção em nome de Jesus. Não. Você não vai perder essa bênção. Você não vai perder essa bênção. Se o satanás te tirou. Eu te coloco de volta em nome de Jesus. Eu te coloco de volta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica atento. Algo está a descer. Algo está a vir para si. Algo está a descer para si. Algo está a descer para si. Algo está a descer para si. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem. Você tem que receber o que é seu. Concentra-se. Concentra-se. Concentra-se, esteja na posição para receber, o que vem do trono da graça de Deus, o teu milagre, a tua bênção, a tua cura, a libertação para a sua família, libertação da tua vida sentimental, libertação do teu esposo, libertação do teu futuro esposo, libertação da tua esposa, libertação da tua futura esposa, onde ela estiver acorrentada, onde ela estiver acorrentada, e liberta agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tudo que usaram para acorrentar o teu presente esposo, você que está solteiro, o teu futuro esposo, tua futura esposa, agora liberta onde está em nome de Jesus, 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 se libera, Algo está a acontecer no Espírito, anda a amarrar as tuas finanças, consigo ouvir libertação, consigo ouvir libertação, as tuas finanças são desamaradas agora em nome de Jesus, Todo o meio que foi usado para amarar a tua vida, é quebrado em nome de Jesus, quebrado em nome de Jesus, quebrado em nome de Jesus, A amarrar as tuas finanças, quebrado em nome de Jesus, quebrado em nome de Jesus, quebrado em nome de Jesus, espíritos diabólicos removidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Eu declaro te liberta, tuas finanças liberta, teu espírito liberta, tua sorte liberta, tua casa liberta, em nome de Jesus, teus filhos liberta, se liberta, se liberta, se liberta, vem! Oh, sim! Diga Satanás, ouça-me bem, larga minha vida agora, pelo poder de nome de Jesus, que opera no meu espírito, pelo poder de nome de Jesus, que opera na minha alma, pelo poder de nome de Jesus, que está sobre mim, Satanás! Eu te ordeno agora, onde você estiver, espírito familiar, espírito enviado, maldição adquirida, saia, 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 larga o meu emprego, larga o meu dinheiro, larga a minha família, larga! 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 Satanás, em nome de Jesus, largar o emprego, largar a família, toda corrente, que você usou, para amarar as finanças, amarar o casamento, em nome de Jesus, toda corrente, que você satanás usou, para amarar o emprego, em nome de Jesus, saia, 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 ser quebrado! Ser quebrado! Ser quebrado! Ser quebrado! Satanás, toda corrente, que você usou, para amarar a mente, em nome de Jesus, ser quebrado! Malteção adquirida, espíritos familiares, vocês que reinam neste corpo e querem dominar no sangue, em nome de Jesus, saia, 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 saia! espiritual, saia sonha sonha, satanás satanás eu não sei de onde você vem, mas em nome de Jesus você é só larga o meu corpo saia, calma em nome de Jesus você, ser quebrado com a sua corrente em nome de Jesus larga as finanças, larga a mente larga o coração sonha, sonha sonha, sonha sonha, sonha sonha, sonha satanás com a sua maldição ora com a autoridade a poder em você Jesus colocou o poder dele em você manda embora, manda embora, manda embora há poder no nome de Jesus manda embora essa parede que está entre você e o teu futuro esposo a parede que está entre você e a tua futura esposa a parede que está em você e o teu futuro parceiro do negócio e ele manda embora, manda embora, manda embora sonha, sonha sonha, sonha sonha toda a obra maligna a obra da estreva onde estiver o teu futuro parceiro do negócio o teu futuro parceiro do negócio enviado por Deus liberta ele, liberta ele sonha 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 E aí Na tua vida, ordena pra ser desamarrado Soia, ordena a camara ponta Com autoridade o poder Soia, seremos viva O teu direito, reclama o teu direito Soia, soia Soia, soia Não mexa suja, obra de feitiçaria Não mexa suja, esse espírito em mundo Seca e brota Recusa esse monstro Recusa esse monstro Recusa essa pobreza Pelo poder, em nome de Jesus Ardena, ordena, ordena Soia, soia Satanás Você que está aí Em nome de Jesus Quebra todo o impedimento na tua vida Na tua vida Na tua carreira profissional Na tua carreira profissional Quebra todo o impedimento Seca e brota Visível e invisível Seca e brota Seca e brota Seca e brota Quebra todo o espírito Que navega na tua vida Seca e brota Seca e brota Pelo fogo Pelo fogo Seca e brota Seca e brota Seca e brota Não mexa suja Seca e brota Espírito Que vive te seguindo Que vive demônio Dourado Não mexa suja Seca e brota Pelo fogo Não mexa suja Você é espírito Camarante X a ser Soia, soia Soia Pai, faia Pai, pau Soia Você é espírito Que vem das trevas E causa Enfermidade Você é espírito Que vem das trevas E causa Pobreza Você mesmo Pelo poder Que é no nome de Jesus Eu te ordeno Soia Soia Corrente muda O ódio Da inveja Da raiva Maldição Adquirida Maldição Imposta Power Soia 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 Seca e brota Seca e brota Pelo fogo Você é feiticeiro Que voa na casa dele Que voa na casa dele Nome de Jesus Soia Soia Enorme de Jesus Oligo Oligo Agradece a Deus pela bênção Vai agradecendo a Deus Agradece a Deus E cubra as consangas de Jesus Calva Você está com o sangue de Jesus Em nome de Jesus Oramos de Amém 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 Amém